Nessa pista mora nois chega e interpreta Nois é três mosqueteiro e ali tem os três pateta Pode vai que nessa pista eu chegue assim Você te contando de moedinha, de moedinha em moedinha Nunca conta o seu din-din Três pateta, mas ainda você é pivete O que é isso daqui? É excursão da creche? Aí partete, tá ligado sem mangada Tudo no meu nome, eu espanto esses três babaca Vou falar pra você uma coisa, meu irmão Ele não é creche não, ele tá só representando então Eu vou falar pra você uma coisa que a gente tá rimando Com o coração pra não entender os outros então Suave né meu mano que eu chego aqui na sessão Sempre fazendo freestyle e mostrando disposição Eu chego aqui agora, rima aqui no proceder Mas pode ser pateta, mesmo sendo papeta ou eu vendo sim Olha aí parceiro, se liga aqui, vou te destruir Não importa o tamanho, importa o que eu vou fazer aqui Tá ligado? Aqui, ele é em você Se eu não importa o tamanho, importa a consciência É pesado aí menor, não se acostuma E convivência o quem ter não viveu porra nenhuma Aí parceiro, aqui eu chego improvisando Três musqueteiros, então esses três João Itamosca Dá o cara sua boca, aqui na rima nunca colabora Ele não é da creche, seu presidente, colocava rap nas escolas Os menores aprendem e aprendem a evoluir Cê é faceta do mesmo jeito, mano, cê não sabe construir Pode ir pá, mas a rima continua Vem da lição de moral quando cê entra na montanha russa Aê parceiro, porque aqui eu tô a busco Eu vou quebrar os três, mano Eu tô falando pra você uma coisa, meu irmão Você não sabe rimar e fica só enfrentando ele, então Eu vou falar pra você, tá que é bem vermelha Ah, eu era só os três Eu acho da hora que cê é menor, cê sabe, né, mano Eu não comecei a improvisar, fazendo freestyle Cê sabe que agora eu gosto de informar Só que, mano, chega agora, rimando aqui, pode ir pá Não fala palavrão na batalha, senão eu chamo conselho do tem lá E aí, meu mano, pode chamar quem que cê quiser Eu não tô nem ligando, tá ligado aqui Eu vou mandar meu proceder, pode ir pá, cê pode ir É aqui, eu vou te bater O menor tá marrinha, eu falo na moral Pode ir pra menor, aqui não se intimida Cuidado pra você não cair na vida bandida Então, parceiro aqui, eu vou falar, cê não dá bola Vai correr atrás de um livro e jogar uma bola É isso, é isso, é isso, é isso Da hora, da hora, mano O bagulho é louco, que ele tem de tudo, mano E cê já enviai de tudo Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o MC menor MC Gabi e V5 foi mais criativa no primeiro round E faz barulho É, o bagulho é louco, hein Quem acha que o Jaiop, MC Gomes, Eagle Foi mais criativo no primeiro round E faz barulho É, claramente, um a zero Lindo do lado de cá Tempo no começo, corre atrás, meninos Ao lugar, o DJ Vem, vem, vem com nós Aí, levanta a mão pra cima Pro bagulho ficar bonito Cê sabe, meu pai, cê é nisso que eu acredito Por isso que, às vezes, eu paro e repito Feito um bom pão pra cima Tá com medo, tô bonito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Demorou e o mano eu sigo aqui desenvolvendo Sabe por que grita por cê? Porque você é pequeno Sabe uma parada, eu vou explicar E o mano não proceder Eles não vão gritar pra tu Quando o mano você crescer Tá falando matar ele, aham Sigo no free, mata ele E esses meninos só vai fudir Tá ligado aqui, siga o meu rap Esse é meu free Se quiser matar, vem conseguir Nós vai fugir Eu falo pra ti, cala a boca Você nem tem idade, vale, está aqui Sem mancada, sem mancada A sua mãe tá te chamando Melhor tu voltar pra casa Vou falar pra você uma coisa, meu irmão Ele não precisa de idade Pra tá na cultura, então Eu vou falar pra você Vou ter que ficar ele Estão bem improvisando Vou chegar aqui pesado Na rima eu não me iludo Pra matar esse menor Só preciso dar um cascudo Então, cachê não passa mil favor Cê tá muito fraco Aumenta o nível com carreira Fica na sua boca, mano Eu prospero Eu vou bater Pro menor Eu quero ver Cê ganhar de dois a zero Cê não vai Saber por que Cê é um cuzão Vamos ver Cê bate cru Irmão, mas ver O seu roubo Fala a boca, letruta Eu faço um freestyle aqui na canta Como que você não tá envergonhado Sendo carregado por uma criança Eu faço um freestyle E olha aí, pode crer Segundo filho Levando uma criança Cê está perdendo pra mim E olha aí E olha aí Pode ficar aí na sua geradinha Qualquer coisa Vou lá pra minha mãe Fazer uma mamadeira pra você Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra Você disse que tá ganhando rum com um grito Tá ligado, mano, que agora eu falo pra tu Na verdade, velho, tu tá pesado pra caralho Você tá sendo carregado Vamos no X1, é o Edu? Chama lá Chama pra você Você tá com medo de enfrentar ele Pode crer Que eu vou falar pra você Uma coisa bem, então Não fica ofendendo só ele Vem três pra batalha, então E chamou de cutão Cê não é competente Pode ir pro terceiro Quero você bater de frente Então, parceiro, não vai dar Pode ir pra O bagulho aqui vai ter E sempre vai improvisar Dá pala a boca nessa fita Pode ir pra que eu domino Se tá de choradeira No final tem desafio Seu cuzão Pode ir pra que cê nunca interpreta Você não passa de cuzão Você não faz pela favela Ai! Sai o país, tem Sai o país Terceiro! 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 Será que vai ter terceiro, mano? Terceiro! Tá meio fraco, tá meio fraco Eu achei que foi fraco Terceiro! Eu achei que foi fraco, tá ligado? Terceiro! Vamos pra votação Vamos pra votação Vamos pra votação Que aqui é só o que ganhou a ponte Se na votação ficar um a um Levar pro terceiro, tá ligado? É, começou aqui agora Vamos aqui Sitoria na batalha É, Paris Segura aí, DJ Quem é tipo o trio mais criativo no segundo round? Foi o Jaiop, Igão e MC Gomes Faz barulho! Quem é tipo o trio mais criativo no segundo round? Foi o V-Fire, a Gabi e o MC Menor Faz barulho! É, Paris Entendeu? Vocês daí Dois a zero Salva de palmas pros moleques aqui, mano Tamo junto com o Jaiop, Igão, Gomes Fechamento pro grau Quarta-feira tem mais, mano Um, um, um Um, um, um Um, um Um